Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos Obrigado.